Bom dia a todas! Bom dia a todas! Quero aqui saudar a mesa da pessoa de Angela Arcanjo, secretária da mulher, secretaria da mulher, e dizer assim que é um prazer muito grande pra gente estar aqui hoje no lançamento dessa cartilha. Não é uma simples cartilha, isso aqui é saber, isso aqui é conhecimento para nós, vai ficar para a nossa vida toda. Quero dizer assim que é sempre um grande prazer, cada reunião que a gente participa aqui no Sindicato dos Metalúrgicos, na nossa segunda casa, que assim, quem vem com menos frequência, quero pedir, venha mais, porque é sempre um grande aprendizado. A gente bota um batom, sai, a gente passa um perfume, vai sair. Mas o aprendizado que a gente vem buscar aqui, isso aí é para sempre, vai ficar para sempre. E... Quero agradecer a pessoa também, o nosso presidente, Júlio Bonfim. Júlio, obrigada por nos dar esse espaço, por nos dar a secretaria da mulher, que a gente não tinha, não tinha vez, não tinha voz. E assim, tem reuniões políticas, e a gente, mulher, estamos aqui, ó, aqui, ó, fazendo bonito. E assim, quero agradecer a cada uma de vocês, que muitas aqui estão em terceiro turno, de noite perdida. Outras, no caso, no meu caso, como cheguei ontem, 11 horas da noite, mas hoje cedo, não. Tem que levantar, tem que se arrumar para uma reunião bonita, cheirosa, representar nós mulheres. Então, Júlio, assim, você não está presente no chão de fábrica todos os dias, mas assim, você está muito bem representado, porque tem diretores e diretoras sindicais, assim, que está ali o tempo todo, e aí está tudo bem, passando de linha em linha. Então, isso nos fortalece muito. Essa questão do... de ser sindicalizado. Eu quero dizer que eu estou no Complexo Ford há 14 anos, quase. Há 12 eu sou sindicalizada. Lá atrás, eu me sindicalizei porque, assim, era uma questão. Ou você paga mensal, ou quando você receber sua pele, vai de vez. Então, eu fui. E hoje, eu sou sincera em dizer, e hoje, eu tenho um prazer enorme de dizer, eu sou sindicalizada. Por quê? E eles comparam mensalmente, não paga esse ponto de luz aqui da Romanel. E eu só posso ter isso aqui, isso aqui, graças ao meu trabalho. Graças ao seu esforço que corre em busca de melhorias pra gente. Porque se hoje... Se hoje... Porque hoje a nossa categoria é invejada por muitos. Porque a gente ganha igual aos homens que lá estão. Se a gente tem 14 anos, eu sou mulher. Tem um homem que tem 14 anos, ele ganha igual a mim. Isso é um privilégio grande. E eu entendo que isso só é possível com o nosso sindicato. Ou a gente é patrão, ou é pião. Eu sou pião. Então, eu sou pião. E pra terminar minha fala, eu espero que no futuro próximo, bem próximo, toda a população de Camaçari possa ter o privilégio que nós, metalúrgicos, temos com você, Júlio. Muito obrigada a todos. Caraca! 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 Caraca!